Cadê o frio? Paraná vive verão fora de época com temperaturas acima dos 30 graus. Veranico de julho, será que os turistas estão aproveitando Curitiba? Daqui a pouco no SBT Paraná. Caixeiros em Cana. Polícia prende integrantes de quadrilha especializada em roubos a carros fortes e caixas eletrônicos. São três indivíduos já com passagens pela polícia, passaram já mais de 10 anos já por crimes de tráfico de drogas e roubo. Bicho a solta de novo. Depois da onça de cascavel, um jacaré foi flagrado no litoral. O SBT Paraná começa agora. Olá, muito boa noite para você. Uma excelente quarta-feira. Três suspeitos de assaltos a carros fortes aqui no Paraná, também nos estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, foram presos hoje em uma casa em São José dos Pinhais. Os três homens estavam prontos para a ação. Provavelmente iriam roubar carros fortes ou assaltar bancos. Eles foram presos com coletes balísticos, toucas, balaclava, celulares, além de três fuzis, uma pistola e os miguelitos, os pregos torcidos usados durante as fugas para furar os pneus das viaturas. São três indivíduos já com passagens pela polícia, passagens há mais de dez anos já, por crimes de tráfico de drogas e roubo, roubo qualificado. Aproximadamente dois meses, o Serviço de Inteligência do 17º Batalhão da Polícia Militar recebeu uma informação de que a quadrilha estava se preparando para mais uma ação. Na manhã desta quarta-feira, os policiais chegaram nesta casa, em São José dos Pinhais, onde todo o material foi apreendido. O carro que estava com os criminosos era roubado e foi preparado com uma armação de aço para proteger os bandidos durante os confrontos com os policiais. Ele foi preparado justamente com chapas de aço para fazer justamente a proteção de um indivíduo que vai em cima e fazer com que pratique roubo a carros fortes, onde os disparos é o indivíduo que fica em cima, fica abrigado dos disparos. E a tal da gangue da Dinamite? Atacou mais uma vez. Câmeras de segurança registraram a ação de assaltantes que explodiram caixas eletrônicos de uma agência bancária do município de Rio Branco do Sul, que fica na Grande Curitiba. Ao menos cinco homens fortemente armados e encapuzados invadiram o local na madrugada de hoje. Vizinhos relataram terem ouvido pelo menos 30 disparos de arma de fogo e duas explosões. Após a ação, os suspeitos fugiram em um Ford Fusion Prata, no sentido Almirante Tamandaré. O valor levado pelos assaltantes não foi confirmado. A polícia militar fez buscas na região, mas não localizou os suspeitos. O Centro de Operações Policiais Especiais, o COP, investiga o caso. Dois adolescentes numa moto ficaram feridos ao bater neste carro, na Rodovia dos Minérios. O rapaz que pilotava a moto tem apenas 17 anos. Enquanto as vítimas eram socorridas, nossa equipe flagrou os amigos do adolescente, tirando a moto do local do acidente. Um ciclista foi atropelado no bairro Alto da Quinze. De acordo com testemunhas, ele furou o sinal vermelho. O homem tem 52 anos de idade e está em estado grave no Hospital Cajuru. Outro ciclista morreu hoje de manhã no bairro Rebouças. Ele foi atingido por um ônibus que levava trabalhadores para a cidade industrial de Curitiba. O homem chegou a ser socorrido, mas não resistiu. Por causa do acidente, o trânsito ficou complicado na região. O menino de 7 anos ficou gravemente ferido no bairro Cabral. Pessoas que viram o acidente contaram que a mãe e a criança esperavam na calçada para atravessar, quando o garoto se soltou e correu para a rua. O menino foi atropelado por uma caminhonete. A Polícia Rodoviária Estadual, em Ponta Grossa, tenta identificar o motorista que postou nas redes sociais um vídeo dirigindo um carro a 190 km por hora, em uma estrada de pista simples. O motorista parece não se preocupar com o ato de imprudência. Afinal, ele mesmo divulgou o vídeo em que aparece dirigindo em alta velocidade. Em menos de um minuto, ele atinge 191 km por hora. A cena foi gravada na PR340, entre Castro e Tibagi. A pista é simples, não tem acostamento e o limite de velocidade é de 100 km por hora. A Polícia Rodoviária está analisando o vídeo. A sorte dele foi que não encontrou um agente pelo caminho. Então, uma pessoa que é pega dirigindo a 190 km por hora, ou acima de 50% no limite da via, ele será sujeito a uma notificação no valor de R$ 880,41, sete pontos na carteira, apreensão imediata da sua CNH e suspensão imediata do seu direito de dirigir. A notícia de agora é do Massanews.com, ainda sobre o acidente provocado por aquele motociclista na Avenida Batel, aqui na capital. O pai do motociclista, Luiz Henrique de Magalhães Fonseca, de 59 anos, também vai ser processado, porque ele emprestou a moto ao filho que estava com a Carteira Nacional de Habilitação Suspensa. Este crime está previsto no artigo 310 do Código de Trânsito Brasileiro. Todos os detalhes desta e de outras notícias estão no Massanews.com. E para celebrar os 110 anos da imigração japonesa no Brasil, Curitiba recebe uma exposição da artista Tomi Otaki, que nasceu no Japão, mas marcou a arte plástica brasileira. E a gente vai falar agora com a Ana Flávia Silva, que está na abertura da exposição. Muito boa noite para você, Ana. Quais obras da Tomi o público vai poder apreciar aí na exposição? São pinturas, gravuras e esculturas. Luiz Henrique, uma ótima noite para você, uma ótima noite a todos. A gente está sim acompanhando nesse exato momento a abertura. Agora há pouco a cerimônia de fato começou e tem muita gente por aqui acompanhando o lançamento da exposição. Tomi Otaki em Curitiba, vultos, fissuras e clareiras. Por aqui a gente vai mostrar um pouquinho para o pessoal de casa algumas das gravuras, algumas das pinturas feitas pela artista, que é considerada a dama das artes plásticas brasileiras. Essas obras abrangem o período de produção da artista entre os anos de 1970 e também 2014. Hoje a exposição está com horário especial porque é o dia de abertura. Então agora, às 7 horas da noite, a programação começou, mas a partir de amanhã a programação entra no horário de visitação normal. De terça a sexta-feira, das 9 da manhã até o meio-dia e da 1 da tarde até as 5 da tarde. E nos finais de semana e também nos feriados, das 9 da manhã até as 3 horas da tarde. E amanhã também, marcando aí os 110 anos da imigração japonesa em Curitiba, no Brasil, e aqui em Curitiba especialmente, vai ter também o lançamento de uma obra da artista na Praça do Japão. Hoje foi feita a instalação dessa obra e amanhã pela manhã deve ser feito o lançamento oficial também como parte de comemoração, uma homenagem aos imigrantes japoneses por aqui. A entrada é de graça, a gente está aqui nesse momento no Memorial de Curitiba, o Salão Paranaguá, que fica no primeiro andar aqui no Largo da Ordem. Então quem quiser participar, quem quiser conferir de pertinho todas as obras da artista, é só vir, a exposição fica em cartaz até o dia 30 de setembro. Luciano. Obrigado, Ana, pelas informações e parabéns para você, imigrante que ainda está vivo, e também para os descendentes de imigrantes que fazem parte desta bela história. E depois das onças lá da região oeste, agora é a vez do jacaré do litoral, isso mesmo. O nosso telespectador Almir Alves flagrou o bicho lá em Matinhos. O animal tomava sol bem tranquilo na água calma do rio por volta do meio-dia, e essa não foi não a primeira vez que ele deu as caras por lá. O jacaré é conhecido na região e andava meio sumido. E a gente segue agora na editoria Animais, porque várias partes de Londrina estão infestadas por formigas saúva. A Secretaria de Meio Ambiente e também os moradores tentam combater o surgimento de novos formigueiros. Dentro de um formigueiro desse aí, tem dez vezes a população de Londrina. São mais de cinco milhões de saúvas. Seu Aide está incomodado e preocupado com esses moradores indesejados. A preocupação é com essas formigas que estão acabando com o canteiro, acabando com as folhas das árvores, né? E ninguém toma providência. Essa espécie, que já é bem conhecida pelos estragos causados nas lavouras, virou problema na cidade há pelo menos dez anos. É que para construir o imenso formigueiro subterrâneo, elas trazem muita terra para a superfície. A Prefeitura já comprou 5 mil quilos de isca formicida para o combate. E pretende comprar mais 10 mil para manter o crescimento sob controle. Normalmente ocorre, vamos dizer assim, a disseminação dos formigueiros, que ela tem a fase alada, que é a fase de multiplicação, que saem novas rainhas, novos... o casal para fazer novos formiguinhos. Então, a gente quer ver se, antes disso, a gente consegue diminuir um pouco essa população. Já é típico, nas férias de julho, Curitiba recebe milhares de turistas de todo o Brasil. Todo mundo vem para cá, é claro, para curtir as atrações da cidade e o frio típico desta época. Mas, cadê o frio? Você viu, por acaso, ele por aí? Eu aposto que você não viu. Apenas de manhã cedo, a gente se depara com temperaturas mais frias, mas durante o dia, a temperatura passa dos 25 graus e com temperaturas nessa casa aí, tem gente que até precisou comprar a roupa de verão para enfrentar o calor de Curitiba. Dá até para se refrescar com o sorvete em pleno inverno. Servidos. O Sidney está animado. No Parque Barigui, o pessoal está comprando picolé igualzinho no verão. Calor, se tiver quente ou sol, o pessoal vem no parque e vem aproveitar. Daí lucra? Com certeza. De acordo com o Instituto Municipal do Turismo, o movimento na cidade aumenta até 60% no mês de julho. Acaba sendo uma surpresa até para o próprio turista, que vem para cá esperando o frio e acaba encontrando aqui esse calor. E o bom de um veranico desse de julho é que dá para aproveitar bastante um passeio igual esse aqui do ônibus da linha Turismo e para em vários pontos turísticos aqui da cidade. Eu esperava frio, na verdade. Não, está calor, bem calor. Está até com uma jaquetinha de couro. Pois é, isso eu não esperava isso. Nós saímos de Passa 4, 5 horas da manhã com 3 graus. Desembarcamos aqui em Curitiba, um calor. Nós chegamos tirando a roupa, tirando tudo. Vocês tinham essa roupa já? Não, nós compramos. Para não passar calor em Curitiba? Para não passar calor em Curitiba. De qualquer forma, foi lindo. Curitiba é maravilhoso. Quem diria, né? E agora a gente vai até Maringá, onde está o repórter Erickson Rezende. Boa noite para você, Erickson. E de frio aí na região norte e noroeste, nada também, né? Oi, Luciano. Boa noite para você, boa noite para todo mundo. Pois é. Se em Curitiba faz calor, imagine aqui no norte e noroeste do Paraná, faz mais calor ainda. Hoje, por exemplo, aqui em Maringá, fez 30 graus. E a tônica do inverno nesses últimos dias tem sido essa. Baixa umidade do ar e temperaturas lá em cima, variando aí de 15 a 31 graus, como aconteceu na última segunda-feira. No fim de semana, está prevista a entrada de uma frente fria, segundo o Cimepar, lá pelo Rio Grande do Sul. Tomara que junto dela também venha chuva, porque aqui não chove há mais de um mês. Chuva mesmo, assim, tem algo previsto lá para meados da semana que vem, mas são pancadas esparsas, assim, no fim da tarde e começo da noite. No fim de semana, agora no sábado, a temperatura cai, despenca. E aí a saúde da gente é quem passa aí esse perrengue todo. A mínima vai ficar aí por volta dos 10 graus. Só que no domingo, a temperatura volta a subir aos poucos. E aí, Lucian, fica difícil aí. Faz frio, faz calor. E agora, por exemplo, a temperatura agora à noite aqui em Maringá está bastante agradável, viu? Obrigado, Edson, pelas informações. E de Maringá, a gente vai para Londrina, porque hoje os termômetros chegaram aos 30 graus por lá. Já são 35 dias sem chuva. E ao vivo lá do norte, a repórter Fiamma Heloísa tem mais informações para a gente. Boa noite, Fiamma. Quer dizer que a cidade já sofre as consequências desse calorão, desse tempo seco todo? Boa noite, Lucian. Boa noite a todos que acompanham o SBT Paraná. É, a situação por aqui ainda não é séria, mas alguns setores já sentem essa falta de chuva. Se a gente considerar o período de abril a junho, essa é a maior seca dos últimos 42 anos. O abastecimento de água na cidade está normal, mas o que mudou foi o consumo, que aumentou bastante. A produção normal de água potável era de 185 milhões de litros por dia. Agora está em 200 milhões. Na agricultura, o cenário é bom para quem está fazendo plantio do milho, mas como plantio foi feito durante o período de seca, essa colheita não deve ser das melhores. Já para quem plantou o trigo, a seca atrapalhou o desenvolvimento das sementes. Pela meteorologia, não há previsão de chuva para os próximos cinco dias. Fiamma Eloísa, de Londrina, para o SBT Paraná. E lá na fronteira, a quarta-feira, também não foi nada fria, não. A temperatura máxima lá em Foz do Iguaçu chegou aos 30 graus. E para aliviar a sensação do calor, muita gente optou por um bom sorvete ou então milkshake, ou até mesmo uma água de coco gelada. Amanhã, a temperatura cai um pouquinho. A máxima não deve passar dos 24 graus. E o verão fora de época eleva ainda mais as temperaturas amanhã, viu? Destaque para os 31 graus em Londrina, Guaíra. Olha só, em Apucarana também 31 graus. E a gente tem mais temperaturas quentes em Humuarama e em Maringá. Dá só uma olhada, 33 graus. Essa deve ser a temperatura mais alta do estado amanhã. Na capital, a qualidade do ar segue muito ruim. Hoje, por exemplo, a umidade relativa do ar desceu a 35%. Sem falar da amplitude térmica, que é aquela diferença entre a temperatura máxima e a mínima, que foi de 18 graus. E amanhã, mais uma vez, essa diferença vai ser sentida. Dá uma olhada só. O dia começa com 8 graus. À tarde, a temperatura máxima chega a 26 graus. Uma enorme diferença. Na sexta-feira, tempo um pouco mais fechado. E a temperatura máxima, um pouquinho menor, de 24 graus. No sábado, o tempo continua fechado. E a máxima diminui um pouco mais. Vai ser de 20 graus. Nas demais regiões do Paraná, adivinha? Previsão de calor também. Em General Carneiro, o termômetro bate os 25. E em União da Vitória, 26. Na cidade de Jaguariaíba, o dia começa com 8 e o pico deve ser de 27 graus. Já no litoral, em Paranaguá e também em Foz do Iguaçu, lá no oeste, os termômetros alcançam os 30 graus. Vamos fazer o primeiro intervalo aqui no SPT Paraná. Em um minutinho, a gente volta falando das liquidações de inverno e também sobre a segurança dentro dos ônibus na temporada de férias. 7 horas e 37 minutos. Estamos em época de férias com muita gente viajando. Mas será que estão respeitando a lei do uso de cinto de segurança em viagens de ônibus? O uso é obrigatório, mas mesmo com os riscos de acidente, ainda tem gente que ignora essa regra. Passagens compradas, malas arrumadas e finalmente chegou um grande dia daquela viagem que você organizou, planejou durante muito tempo. Mas me diz uma coisa, depois que você entra no ônibus, se aconchega ali na poltrona, qual é a primeira coisa que você faz? Você costuma usar o cinto de segurança? Eu acho necessário usar, então eu nem cogito essa hipótese de tirar. Na verdade é segurança mesmo, né? A gente tem que optar pela segurança e se cuidar. Uma pesquisa da Agência Nacional de Transportes Terrestres mostra que apenas 2% dos passageiros de ônibus de viagem afivelam o cinto. E não é por falta de lembrete. O carro possui cinto de segurança, é obrigatório usar por lei. Já tivemos alguns casos assim que passageiros que não estavam utilizando tiveram algumas lesões mais sérias. Essa pessoa que está sem cinto, ela é jogada, ela vira um objeto dentro daquele ônibus. Então ela pode matar várias pessoas, se machucar ou mesmo morrer. E tudo por culpa dessa falta de conscientização do não uso do cinto de segurança. O carro do gerente financeiro, desaparecido desde segunda-feira, foi encontrado agora à tarde. O veículo foi queimado. Um corpo carbonizado foi encontrado no banco de trás do automóvel. Fábio Royer, de 42 anos, desapareceu na última segunda-feira à noite. Saiu de casa para ir ao mercado. Isso no bairro Bacaxeri, em Curitiba. Depois disso, não deu mais sinal de vida. A esposa dele até tentou telefonar por diversas vezes, mas as ligações só davam na caixa postal. O veículo dele, um Renault Kwid, foi localizado na tarde desta quarta-feira, na zona rural de Colombo, município da região metropolitana da capital. A cerca de 5 metros distantes aqui da via. Há um corpo totalmente carbonizado no banco de trás, mas ainda não é possível fazer a identificação. Isso só vai acontecer por meio de um exame de DNA ou um confronto de arcada dentária. De Colombo, Ricardo Pereira, para o SBT Paraná. E depois do intervalo, as crianças aproveitam o clima de verão para lotar os parques daqui a pouco. 7h42, as férias de julho, com esse tempo mais seco, deixaram os parques lotados por todo o estado. Nada de ficar em casa. Eles querem é curtir. Às vezes é chato ficar sentada sem fazer nada enquanto eu posso brincar aqui. É isso aí. Hora de mexer o corpinho, porque energia não falta, nem flexibilidade. Ficar juntinho da natureza faz um bem danado, né Lilian? Eu gosto de brincar ao ar livre, na grama, porque daí tem um pouco de paz. Aqui não tem tempo ruim. Mesmo se a brincadeira não der tão certo, a diversão não para. Enquanto a criançada curte o espaço, as mamães ficam com o piquenique. Falando nisso, a Camila aproveitou as férias duplas, das meninas e a dela, para caprichar no passeio. A gente procura sempre esses ambientes ao céu aberto, para eles poderem gastar bastante energia. Longe das telas dos smartphones e dos computadores, eles se divertem ao ar livre, aproveitando a melhor fase da vida, que a gente sabe muito bem como passa rápido. E o SBT Paraná de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua audiência. E não esqueça que no site da Rede Massa você pode assistir tudo o que a gente apresentou nesta edição. Boa noite e fique agora com o SBT Brasil. Boa noite e fique agora com o SBT Brasil.